Essa banda é especial. Com muito som e animação, a banda Maria Vem com as Outras é voltada para o alerta e a proteção das mulheres durante o período de carnaval. É fundamental o respeito nesse momento às mulheres, de todas as formas, patrimonial, moral, sexual. É respeito, é bom e a gente gosta, tá? Então a gente pede, nós mulheres pedimos bastante respeito para se divertir por aí, né? Sem estar se preocupando em qualquer momento alguém passar a mão na gente sem consentimento, exatamente. Então respeite, por favor, e vamos brincar sem se preocupar. O tema desse ano é violência e misoginia não combinam com folia. Entidades, organizações e brincantes se reuniram no Largo São Sebastião para defender o respeito e o direito das mulheres de curtirem o carnaval sem assédio e violência. Ela envolve a sensibilização principalmente das mulheres, né? A gente tem uma ventarola que ela tem várias indicações. Às vezes a pessoa está sofrendo uma violência e ela nem sabe que aquilo é um tipo de violência psicológica, por exemplo. E aí hoje é um dia de sensibilizar principalmente essas mulheres e também de deixar à disposição os números para que elas possam buscar ajuda. A banda é organizada pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher por meio da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, que atua com o Conselho da Mobilização. É de grande importância para a gente dar visibilidade para a violência específica a qual a mulher é submetida na época das grandes festas. O carnaval é uma cultura do povo brasileiro e nós já realizamos há muito tempo. E essas pessoas que estão aqui hoje são as servidoras públicas, as trabalhadoras da rede de proteção à mulher e especialmente a sociedade civil. Nós temos aqui a União de Negros pela Igualdade, Negros e Negras pela Igualdade. Nós temos a Central Única de Trabalhadores, a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós temos a UBM, a União Brasileira de Mulheres. Nós temos o Fórum Permanente de Manaus, que agrega mais de 30 movimentos feministas aqui em Manaus. Se você presenciar algum ato de violência contra a mulher, denuncie. 180 é o canal da Central de Atendimento à Mulher. Nós mulheres, nós somos mulheres empoderadas. A gente merece tudo, merece o respeito, a atenção. A gente pode usar o que for, sair da forma que quiser. A gente só tem que mostrar para os homens que o não é não, entendeu? E voltar a dizer o respeito em primeiro lugar. Precisamos nos divertir e ter o espaço para a gente, entendeu? E vamos brincar nesse carnaval da maneira que a gente pode, que a gente precisa. Todo mundo livre, alegre, feliz.